Música Amor, estou gravando Você está gravando, amor? Sim Oi, galera Piero Oi, galera, tudo bem? Pessoal, a gente está muito feliz Porque ontem a gente postou Reconverso Pobre fazendo o Amoeba Slime Parte 119 Tanto que vocês pediram, né, pra gente fazer Sim, esse vídeo está muito legal Muito legal, galera Aconselho vocês assistirem E olha esse cabelo aqui, galera, do Piero Como a gente está de pandemia Não podemos sair de casa muito Quem cortou o cabelo? Você, pai E olha que eu cortei bem, hein Eu acho que cortei legal Isso que eu não tenho Ligação Alô? Oi Sim O quê? O quê, amor? O quê, mãe? Meu Deus Como assim? Ela caiu de bicicleta Está toda acidentada Meu Deus do céu A Helena? A gente está indo Já estamos aí Para ir O que foi? A Helena caiu de bicicleta Está toda quebrada Ai, vamos O que lá? As guardas de segurança avisaram Tá, vamos lá Meu Deus do céu Ó, Piero Fica em casa aí, tá, Piero? Ah, pai Mas eu fico com muito medo do WhatsApp Não, não Fica tranquilo aí O que tu quer para te ficar ligeirinho? Eu quero ficar com o teu cartão Para comprar o passe de batera do Fortnite Tá Compra lá Não gasta tudo no cartão, viu? Tá bom Qualquer coisa Bota a câmera filmar aí Tá, tchau Fica tranquilo Vamos Galera A Helena se identou Uhul Estou sozinho em casa Eba E aí me soco o cartão do meu pai Vou comprar todo o passe do Fortnite Uhul Que legal Eu acho que é bom Eu vou comprar o passe, né? É Vou lá Vou comprar o cartão Aqui Peguei Agora Vou aqui Deu o controle E vou comprar o passe Vou lá Eu posso fazer agora o que eu quiser Que legal E agora eu vou ligar aqui Fortnite Eu posso ir lá 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto